Oi gente, bom dia! A gente tá indo lá na questura de caserta, levar os documentos pra mãe pegar o sojourno. Quer dizer, fazer o sojourno, então por isso que a gente tá de saída. Olha ali, ainda é escuro, nem amanheceu o dia direito e a gente já vai sair, que é pra chegar lá cedinho. Sabe como é, né? Repartição pública, pois é. Tem que chegar cedinho pra gente ser atendido. Vou tomar um cafezinho rapidinho lá embaixo e estamos indo. Daqui a pouco eu falo com vocês lá de dentro do carro, ok? E com o resto da galera. Sofie não foi pra escola porque a gente vai pro shopping. Oi gente, bom dia! Já estamos na estrada! Tá! Sofie ali, ó! O Paulo tá dirigindo, concentrado como sempre, vocês sabem. A mãe tá ali, ó! Como eu falei pra vocês, a gente tá indo lá em caserta, na questura, pra mãe entregar os documentos para fazer o sojourno. Seja o sojourno é uma permissão pra morar, pra ficar quanto tempo quiser, trabalhar, estudar, dependendo do sojourno, é pra essas coisas, pra ficar legal aqui na Itália. Então, ela não vai morar ainda aqui, mas quando ela quiser vir e passar mais do que os três meses permitido por turismo, então com esse sojourno ela pode ficar. E pode ir quando quiser, né? Porque não tem a obrigação de ir depois dos três meses. Então é isso, a gente tá aqui, pegou a estrada, tá chovendo, tá nublado, tem uma névoa, vou mostrar pra vocês, a gente tá aqui na autoestrada. Que o meu coração só volta a sair pela boca, que eu não gosto de velocidade. E depois a gente vai passar lá no shopping, no centro comercial Campanha, que é pra ver o negócio que a Sofie quer comprar com o dinheirinho que ela junta. Ela recebe uma mesada, né? Vocês sabem, também o dinheiro que dá a nona. Então ela juntou o dinheirinho e quer comprar uma coisa. Vocês vão ver o que a gente vai lá comprar, né Sofie? Não fala nada agora. Não fala nada. Surpresa. Surpresa, eu vou contar pra vocês. É isso, é daqui a pouco. Já aqui, a gente já resolveu. Tô só esperando a mãe que ela foi ali no outro setor onde eles tiram as digitais dos dedos. E aí eu tô esperando, porque não pode acompanhar, não pode ir ninguém junto. Tô em frente aqui, encostada aqui. O Paulo foi trocar o mod da internet lá de casa, que tava com problema. Fui lá na Tim trocar. E eu tô aqui esperando. Tá fazendo um pouquinho de calor, porque o sol saiu. Deu tudo certo. Aí disseram que ela vai receber só com um mês e meio. Então a mãe só vai embora lá pro meio de março. E ela vai receber o sojourno. Deu tudo certo. Muitos documentos. Entreguei todos os documentos. Ah, tive que fazer também uma declaração de mantenimento. Como se diz aí em português? É... Que eu posso manter ela em casa. É, gente. Agora estamos aqui no centro comercial. A gente vai na Decathlon. Agora a senhora já é quase italiana, né? É, quase. Deu certo o sojourno dela. Agora é só receber. E praticamente já tem a residência. Já pode morar aqui na Itália. A gente vai aqui. Ó. Quando a gente vem pro centro comercial, pra esse shopping. Quase a gente não vem pra esses lados de cá. Porque a gente entra ali na entrada principal. Ele é muito grande. Ó. É o maior centro comercial, o maior shopping aqui da... Desses lados, né? De caserta. Rap casa. Aqui tem tudo pra casa, decoração. Não quero nem entrar, porque senão eu fico doidinha. É, tudo... É, de decoração. É. Não quero nem entrar não, senão eu piro. Não, não, foi bem. Bora, Paulo, entrar? Não. Ou entra pra comprar, ou então... Nada. Papai, né? Não, não cai. Ok. Se eu entrar aqui, eu vou ver o que está. Happy Casa. Já já não é entrado. Mas tem coisa pra casa aqui. Happy Casa. É. Nossa, não. Olha. Tem muito brinquedinho aqui. Novidade, né? Olha esse daqui. Sophie. É. Até que não é caro, não. Jogo do Budiardo. Olha que cresce o nariz. Muito legal. Obrigada. Isso aqui é um pouco, é? É. Obrigada. 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 Música As fantasias de carnaval A Sophie está aqui Ui, é do Batman Música 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 Copa de ginástica 3 euros Quello? Quello lá? A me piace questo, era quello che ho visto na internet, era questo, a me piace questo? Dobbiamo venire pure con una modella, stavano! Eh, ma quello là sta in promozione, pure... Eh, vogliamo provare? Sì! C'è la trenta, è la trenta! Sì! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí eu fui escolhendo o que ela veio comprar aqui com o dinheiro, o que ela juntou para comprar esse batiz, o batiz, o capacete e a proteção para o joelho, para o cotovelo, tudo, tudo, tudo. Ela vai comprar agora o batiz. Sim, claro, tudo, tem a lupa também, os acessórios é R$ 14,99, o batiz é R$ 29,99 e o capacete é R$ 9,99. Eu vou dar uma olhadinha ali para ver, olha, isso, perfeito, tudo. Ela está alegre, muito animada. Grava, seu filho. Vejamos. É muito bom. É a Coca-Cola. Hummm. 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 Não está fazendo vídeo, não. Está sim. Eu gosto de andar de mozzarela e espe... Hummm. 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 Não, mas ainda é cedo no abril. Veja aqui quais filmes, cartazes. Splitch. Comédia. Pô, cê está. Doraemon. É Doraemon, esse. Qual a zampa? Ah, é esse aqui que eu quero guardar. Qual a zampa? É esse. Que é domenica. Sim. Olha que restaurante legal. Coutinho Apoteca. Essa tem um programa de TV de culinária. Como a Ana Maria Braga. É. Esse aqui é o restaurante dela. Muito boas. Legal, né? O estilo. Que lindo. Aqui tem ali o Tchu. Masculina. 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 Aqui é onde o shopping maior. Sim. Onde tem as melhores marcas. Masculina. 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 Quelles é uma liga. É a liga. da lego escrito Disney olha olha de Elsa costume de carnaval também não sei como se chama de Spiderman e outros agora vamos ver o que tem dentro E aí AYEE! Que bella! AYEE! Que bella! AYEE! 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 PRAITO! Um bela! Que bella! Que bella! Música 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 Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Controla com óculos. É como se estivesse mesmo voando. Esse tá em oferta, R$299. Esse outro, R$249, ó. Esse daqui são os drones. Agora a gente vai ver mais outra coisa. Aí eu tenho a minha câmerazinha, ó. Pode colocar no capacete. Eu vou colocar no capacete da Sofia quando a gente vai andando de patins. Aqui, ó. Uhul! Que massa! Tem uma câmerazinha ali. Ah, sim. Esse daqui é as câmeras 360. Olha aí que massa. Show! É muita tecnologia. Que massa esse monitor. Não, não tenho visto quanta coisa. Ele é... Olha, digo, mas ele é compresso já no computador, né? Vem junto com o computador. Ah, tem por isso. Massa, R$2249. Deixa eu mostrar aqui, Sofie. Vai. Ele é meio assim, ó. Faz uma curvazinha. Meclado. O mouse. Olha aqui. É um computador, ó. Sofie tá mexendo ali, ó. Com o mouse. E abre ali. Não tem internet. Não tem internet. Muito show. Show, show, show. Agora eu vou dar uma olhada ali nas câmeras fotográficas. Vocês sabem, né? Eu tô de olho. Eu tô juntando dinheiro pra comprar minha câmera fotográfica. Preço das câmeras. Olha aí a Nikon. Tá em oferta. É R$667. R$339. Ali tem outras também. Vamos ver aqui. Essas daqui é as reflex. R$1.139. Isso em euro, viu? R$760 aqui, ó. EOS R$496. Uuuh. Show. Mas é que eu quero. Isso aqui, show. É essa que eu quero. Preço da Apple. Do computador. R$1.279 euros. Aqui no Mundo Conveniência. Onde a gente comprou os móveis lá de casa, do quarto e da sala e da cozinha. Olha aqui que quarto maravilhoso. Lindíssimo. Peraí, deixa eu fazer assim. A senhora tá no meu quarto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tô dizendo. Esse daqui já é um quarto... Estilo... Rústico. Vou colocar o quadrado. A mãe tá ali depois. Olha esse daqui, como é lindo. Cheio de livros. Show. Muito lindo. Esse aqui tem um estilo bem romântico. Olha que lindo. Chorado. Gostou desse? Gostou desse? Sim. Não. Não é o meu estilo, não. O meu estilo é aquele outro. Adorei? Não, esse daqui é show de bola. Esse daqui, sim, eu gostei. Olha que linda. Vamos. Opa! Opa! Olha que estilo bem. Olha que estilo bem. Olha que estilo bem. Mamma mia, que lindo! Gente... Esse quarto aqui, perfeito. Olha ali. Mas isso é tudo que eu sou anciundo. Vem se eu forço assim. Não, o que era o meu é assim, todinho. Só pela parte, pra cantar uma batalha. Assim, mais ou menos. E olha esses filhos. E olha aqui. Agora é a outra parte, mamãe. É a outra parte. Esse quarto aqui dourado, que lindo. Sim, claro. Não, 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 não. Não, 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 não. Que lindo. Esse aqui é o quarto verde. Esse aqui é o quarto verde. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Un Thailand New. Não, 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 não. Esc만, mas o fric частinho, Não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto